Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cláudio Bersot e você está trilhando os caminhos do imaginário. Por volta do final de 1890, Mabel Collies havia se recuperado de uma grave depressão. Alguns meses antes, ela havia empreendido uma briga, um conflito com a madame Blavatsky e com a teosofia. Ela vai chegar a abrir um processo por difamação contra a madame Blavatsky. Isso tudo vai esgotar muito ela, ela vai precisar que uma irmã vá cuidar dela. Ela não tinha ânimo para nada, para cuidar da casa, para fazer comida, para tomar banho, para escrever, para conversar. Ela não queria saber de nada, ficava deitada o tempo todo. Isso que hoje nós chamamos de uma depressão profunda e que na época se chamava melancolia. Bom, ela havia então se recuperado, já estava trabalhando, trabalhava numa organização que lutava contra a vivissexão. Essas organizações, essas sociedades na época eram muito frequentes. Então nós tínhamos sociedades antivivivissexão, sociedades naturalistas, vegetarianas, socialistas, ocultistas. E essas sociedades, elas foram muito receptivas às mulheres. E grande parte das mulheres que passaram a compor essas organizações, eram oriundas da classe média, principalmente da classe média alta. Elas foram muito receptivas e essas mulheres, organizações feministas, Essas mulheres atuaram bastante em todas essas organizações, chegando a ocupar posição de mando dentro dessas organizações. Já falamos aqui sobre algumas delas e vamos falar sobre outras mais. A Maybo Collins, então, trabalhava lá como secretária nessa organização antivivivissexionista. Continuava escrevendo seus contos, suas poesias e publicando principalmente em jornais favoráveis às suas causas. Principalmente naqueles jornais que apoiavam as mulheres na luta pelo sufrágio, certo? Por volta de 1913, a Maybo Collins vai tomar um outro baque. Todo o dinheiro que ela tinha, toda a sua grana estava depositada num banco. E esse banco, ele vai à falência. Esse banco vai à falência. E ela perde tudo. Ela perde tudo. Fica sem grana nenhuma. Isso vai piorar bastante, com razão, o seu psiquismo. Mas logo ela se sente melhor, porque ela vai se aproximar da Anne Bessant. A Anne Bessant comandava a sociedade teosófica. A Madame Blavats, que havia morrido em 1891. Madame Blavats, que era o nome mais poderoso, mais luminoso da teosofia. Em 1891. E o coronel Ocult, que era o presidente burocrático, oficial. havia morrido em 1907. Como nós estamos aí em 1913. E quem está comandando é a Anne Bessant. E a Anne Bessant se aproxima da Maybo. E vai publicar o Idilho do Lótus Branco. Que é uma novelinha curta. Em forma de peça teatral. Isso foi bom, porque na época, a sociedade teosófica tinha uma penetração muito boa na sociedade. As pessoas estavam muito atentas à sociedade teosófica. Então, do ponto de vista comercial, isso vai ajudar um pouco a Maybo. Não é hoje que a sociedade teosófica tem uma importância muito diminuta. As pessoas não dão muita bola para ela. Mas naquela época, ela era vista com grande enlevo. As pessoas respeitavam muito a sociedade teosófica e levavam em conta as suas posições. Então, ela tem esse alento. Ela gosta. E ela vai começar a se aproximar do Rudolf Stein. O Rudolf Stein vai bolar todo um roteiro para o sujeito ter uma vida perfeita. Então, ele vai ensinar uma conduta como é que devemos fazer com a agricultura. Há um tipo de agricultura que é correto. Há um tipo de medicina. Ele inventa o tratamento antroposófico pela medicina. A pedagogia. Como é que você deve ensinar uma criança? Há escolas baseadas na antroposofia aqui no Brasil, muitas, nos dias de hoje. E, claro, as variadas fantasias religiosas. As muitas fantasias religiosas do Rudolf Stein. Mas ela percebe o seguinte, pô, não dá para ficar do lado dele agora. Porque todo mundo está metendo o pau nos alemães. Então, ela se afasta do Rudolf Stein, que estava em choque com a Anne Bessart. E ela volta-se para o lado da Anne Bessart, que havia publicado o livro dela e tal. E estava tentando uma aproximação. Falou, não dá para ficar aqui com o Rudolf Stein por enquanto. Mas ela estava muito interessada nas ideias dele. E ele já havia saído da teosofia no ano anterior. A guerra vai exercer sobre ela um papel negativo no seu psiquismo. Com razão, claro. Ela vai ficar muito triste, muito deprimida. E, mas logo, logo, isso também vai ser minorado bastante. Porque ela vai se apaixonar. Vai aparecer na sua vida a Katerine Metcalf. Quando a Katerine aparece na sua vida, tudo se clareia. Tudo se clareia. Elas começam a trocar cartas. Inicialmente, cartas bem amistosas. Depois, cartas mais apaixonadas. Até que elas vão morar juntas. A Mabel Colley se muda para a casa da Katerine. E elas vão morar juntas mais 12 anos. Durante 12 anos. A Katerine será o último grande amor sabido da Mabel Colley. E a Mabel Colley teve uma vida, como vocês viram aí nesses vídeos anteriores, uma vida muito agitada. Do ponto de vista literário, do ponto de vista cultural, teológico, sexual. Mas ela prezava muito a sua privacidade. Prezava muito a sua privacidade. Ela entrou com a ação lá contra a Madame Blavatsky. Porque a Madame Blavatsky havia difamado, segundo ela. Depois a Madame Blavatsky provou que ela estava falando a verdade. Tanto que ela tira o processo. A Madame Blavatsky manda o advogado dela mostrar a carta para o advogado da Mabel. que a Mabel iria tirar o processo. Nós nunca sabemos, soubemos qual era o conteúdo dessa carta. Mas provavelmente era uma carta que confirmava que tudo aquilo que a Madame Blavatsky havia falado era verdadeiro. E a Mabel Collins manda o advogado dela retirar o processo quando ela lê essa carta que ela havia mandado para a Madame Blavatsky. Bom, então elas vão viver ali juntas durante 12 anos. E a Mabel vai pedir para a Caterine o seguinte. Caterine, você nunca conte para ninguém, nunca escreva nada falando da minha vida privada. Isso era uma coisa bem bacana dela. Ela tentou preservar ao máximo, apesar de toda a agitação da sua vida, o seu privado. O privado era dela. Não queria que ninguém ficasse comentando, gente estranha comentando sobre as peculiaridades, seus gostos, as suas excentricidades. Elas vão ficar juntas 12 anos. Em 1927, a Mabel Collins vai sofrer um infarto cardíaco. Isso. Ela vai sofrer um infarto cardíaco e vai ficar entre a vida e a morte. Então ela vai ficar alguns dias acamada. Alguns dias acamada. E quem é que vai aparecer para a Mabel Collins? Quem é que vai aparecer para a Mabel Collins? O mestre Hilarion. O sumido mestre Hilarion. Exatamente. O mestre Hilarion aparece para a Mabel e lhe diz Mabel, nós tivemos uma vida trançada pelos fios kármicos. E eu estou aqui para lhe dizer que a nossa vida ainda continua sendo trançada por esses fios e nossa parceria ainda continuará por muitos e muitos tempos. A Mabel então fala para ele, eu estou morrendo, mestre. E o mestre sem guardar nenhum rancor, nenhum ressentimento das rugas passadas, fala para ela, Mabel, a nossa agenda está cheia de compromissos. Não será essa vida que os encerrará. Nós vamos continuar as nossas aventuras no outro mundo. No dia 31 de março de 1927, Mabel Collins faleceu. Ao seu lado, encontrava-se o mestre Hilarion.